Sobre a proteção de Deus, em nome da lei, abrindo o legal e o ensino dos nossos trabalhos. Declaro aberta a nova sessão extraordinária do segundo nome legislativo da Itália Legislativa da Câmara Municipal de Vertioga, este dia 5 de julho de 2022. Primeira discussão do Projeto de Lei 028-2022. Essa presença informa que neste momento estaremos dos procedimentos relativos da primeira discussão, Projeto de Lei 028-2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 206-2023 e da Lua das Providências. Solicito à primeira secretária que possamos a leitura do parecer exalado pela Comissão de Análise Jurídica em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças. O Instituto de Lei 028-2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária e da Lua das Providências. de 2023 e da Lourdes Providências, o qual contém anexos. Em ato contínuo, segue a mensagem explicativa do ponto das ações e do fundamento da proposta. A proposta é formada por 38 ativos, onde o último é próprio da técnica legislativa, versando sobre vigência e eficácia e ainda de revogação genética de negras e contrário. O texto do projeto é dividido em capítulos e trata dos temas inerentes, as diretrizes do orçamento municipal. O tema está inserido na competência local, nos termos do inciso 1, artigo 30, da Constituição Federal, razão pela qual creme a sua legalidade. Ademais, em que tanja o tema, observa também as regras próprias previstas nessa casa de juízes para a matéria. A discussão das diretrizes do orçamento municipal, além da obrigação legal, é o meio de qual a sociedade efetivamente pode participar da administração municipal. Ressaltamos, dia 4 de julho de 2022, do Governo da Casa de Leis, a audiência pública para a inscrição do projeto, com a participação dos dois vereadores, representantes do Executivo Municipal e Cidadãos da Municipia, onde foram abordados todos os temas, não obtendo qualquer ressalta, eu ou pedido de notificação das disposições do texto do projeto de lei. Assim, um bom perfilista técnico, jurídico e legal, a proposta pode tramitar, cabendo ao todo o plenário, avaliar sua conveniência e oportunidade. Em instrução do parecer, em votação, a queixão de acordo com as comissões se encontram, aprovada. O nome é o governador Macario da Segunda Solitaria. Solicita a manifestação do plenário quanto a leitura e votação deste projeto. Nos termos do artigo 137, parágrafo 5º, princípio 4º, letra A, capítulo 1 por capítulo. Em instrução, em votação, a queixão de acordo com as comissões se encontram, aprovada. Unanimemente, por os vereadores. Solicita a manifestação do plenário e proceda a leitura do referido projeto, capítulo por capítulo, conforme aprovado pelo plenário. Capítulo 1, das exposições veterinárias. Em instrução, em votação, a queixão de acordo com as comissões se encontram, aprovada. Capítulo 2, das letras fiscais. Em instrução, em votação, capítulo aprovada. Capítulo 3, dos vícios fiscais. Em instrução, capítulo em votação, a queixão de acordo com as comissões se encontram, se encontram, aprovada. Capítulo 4, da reserva de contingência. Em instrução, capítulo em votação, a queixão de acordo com as comissões se encontram, aprovada. Capítulo 5, do equilíbrio das contas públicas. Em instrução, capítulo em votação, a queixão de acordo com as comissões se encontram, aprovada. Capítulo 6, da programação financeira, programa mensal de desembolso, metas trimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Em instrução, capítulo em votação, a queixão de acordo com as comissões se encontram, aprovada. Capítulo 7, das despesas com o pessoal. Em instrução, capítulo em votação, a queixão de acordo com as comissões se encontram, aprovada. Capítulo 8, dos novos projetos. Em instrução, o capítulo em votação, a queixão de acordo com as comissões se encontram, aprovada. Capítulo 9, do estudo de impacto orçamentário e financeiro. Em instrução, capítulo em votação, a queixão de acordo com as comissões se encontram, aprovada. Capítulo 10, do controle de custos. Em instrução, capítulo em votação, a queixão de acordo com as comissões se encontram, aprovada. Capítulo 11, da transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privado. Em discussão, capítulo e votação, aqueles que estiverem de acordo com a resposta, se encontram aprovadas. Capítulo 12, do custejo de despesas, do repasse e da transferência de recursos. Em discussão, capítulo e votação, aqueles que estiverem de acordo com a resposta, se encontram aprovadas. Capítulo 13, das alterações na resolução tributária e das renúncias de receitas. Em discussão, capítulo e votação, aqueles que estiverem de acordo com a resposta, se encontram aprovadas. Capítulo 14, das exposições finais. Em discussão, capítulo e votação, aqueles que estiverem de acordo com a resposta, se encontram aprovadas. Declarado o evento aprovado e a primeira discussão sem emenda ao projeto de lei 028-122, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2023 e da obra de providência. de autoreio do prefeitário Aqueus. Primeira discussão do projeto de lei 034-122. Essa presença informa que, nesse momento, se além dos procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 034-122, que dispõe sobre a instituição e inclusão de programas e ações governamentais do plano plurianual do quadrinho 2022-2025, instituído pela lei municipal nº 1454, de 8 de dezembro de 2021. Solicita a pedra secretária que possui o plano do parecer exalado pela comissão de análise jurídica, em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças. Peço para o vereador, se consertaria, ler o parecer. Daqui ao mesmo tempo. Para o parecer final, o conjunto de projetos de lei ordinário da Comissão de Análise Jurídica Caixa e Comissão de Orçamento e Finanças-Córdia, O inúcio do Prefeito Municipal Albert Jorginho, Sr. Caio Arias Mateus, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 034-122, que dispõe sobre a instituição e inclusão de programas e ações governamentais do plano plurianual do quadrinho 2022-2025, instituído pela lei municipal nº 1454, de 8 de dezembro de 2021, a qual contém anexos. Em ato contínuo, segue a mensagem explicativa, dando conta das razões do fundamento da proposta. A proposta é formada por dois artigos onde o último é próprio da técnica legislativa, versando sobre vigência e eficácia e a linha de revocação genérica de regras em contrário. O artigo dispõe sobre a alteração do vampiro e anual do quadrinho 2022-2025. O tema está inserido na competência local, nos termos do inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, razão pela qual cremos na sua legislação legalidade. Ademais do que tange ao tema, observa também as regras próprias previstas nesta Casa de Lei para a matéria. Na mensagem explicativa, fica clara a necessidade da alteração do plano plurianual ante a extinção da Secretaria de Administração e Finanças e de Turismo, Esporte e Cultura e a criação da Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, Secretaria do Esporte e do Lazer e Secretaria de Turismo e Cultura. Com a extinção e a criação de secretarias, os programas e ações programamentais vinculados às antigas secretarias devem ser remadejadas às novas, não havendo qualquer outra alteração dos programas e demais ações. Ressalto-se que, no dia 4 de junho de 2022, nesta Casa de Leis, ocorreu audiência pública com apresentação dos senhores vereadores, representantes do Executivo Municipal e cidadão do município, onde foram apresentados todos os esclarecimentos e não foram apresentados pedidos de modificações do projeto de lei. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a proposta pode tramitar, cabendo ao todo o plenário, a avaliar sua conveniência ou propriedade. Eis o parecer em 5 de junho de 2021. Agradeço ao vereador Macario por virar a segunda secretaria e convido o vereador Naciano a assumir a segunda secretaria. Em discussão, por parecer, em votação, a questão de acordo com a resposta se encontra aprovada. Solicita à primeira secretária que proceda à leitura do primeiro projeto, artigo por artigo. Artigo 1º, por esta lei, fica alterada o programa de ações governamentais no período plenual, a BN, 2022-205, conforme os anexos que acompanham a presente lei. Em discussão, artigo e votação, a fechera de acordo com a resposta se encontra aprovada. Artigo 2º, essa lei, que vigor na data de sua publicação, é divulgado as disposições encontradas. Em discussão, artigo e votação, a fechera de acordo com a resposta se encontra aprovada. Declaro o programa aprovado e a primeira discussão sem emenda do projeto de lei 034-2022, que dispõe sobre a extinção e inclusão de programas e ações governamentais do plano plenual do quadrêmio 2022-2025, instituído pela lei municipal número 1454, de 8 de dezembro de 2021, de autoreia do perfeito Caio Matheus. Nada mais a boa tratada, declaro que encerra a presente sessão extraordinária. é uma boa tratada. Não tem tanto tempo, não tem tanto tempo, mas mesmo tempo. Para ação, de 181, certamente não tem tanto tempo, a resposta a cada vez. Não tem tanto tempo, mas mesmo tempo. E a certeza que não tem tanto tempo, Sobre a proteção de Deus em nome da lei, havendo número legal, iniciaremos os nossos trabalhos. Decordo aberto a 10ª sessão extraordinária do 2º ano legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Amarillo, neste dia 5 de julho de 2022. 2ª discussão, a relação final ao Projeto de Lei nº 028, do março de 2022. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à 2ª discussão, a relação final ao Projeto de Lei nº 028, do março de 2022. Solicito à 1ª secretária que consiga a leitura da emenda do projeto. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2023 e da outras providências. Em discussão, em votação, o que chegue de acordo com o que se encontram, aprovado. Declaro o produto aprovado em 2ª discussão, a relação final, sem emenda, o Projeto de Lei nº 028, do março de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2023 e da outras providências, de autoridade do Prefeito Caio Mateus. Segunda discussão, em redação final, do Projeto de Lei nº 024, do março de 2022. Essa presidência informa que, neste momento, inseriremos os procedimentos relativos à 2ª discussão, em redação final, do Projeto de Lei nº 024, do março de 2022. Solicito à 1ª secretária que consiga a leitura da emenda do projeto. Dispulto sobre a extinção e inclusão de programas e ações governamentais do plano público atual, o Padre Nº 2022-2023, constituído pela Lei Municipal, nº 1.454, de 8 de dezembro de 2021. Ratificando, 2022-2025. Em discussão, em votação, a questão de acordo com o que se encontram, aprovado. Declaro o projeto aprovado, em 2ª discussão, em redação final, se emenda do Projeto de Lei nº 034, do março de 2022, que dispõe sobre a extinção e inclusão do programa e ações governamentais do plano plurianual do quadrênio 2022-2025, instituído pela Lei Municipal nº 1.454, de 8 de dezembro de 2021. De autoria do Prefeito Caio Mateus. Nada mais ainda da tarde, agora é encerrado a presente sessão extraordinária. E aí Obrigado.